Olá, voltamos com outra perguntinha. Posso usar em minha peça outra marca de verniz para polymer clay? Bom, não é nada recomendável. Cada uma das diversas marcas de polymer clay, apesar de na teoria elas serem o mesmo tipo de produto, contém variações de óleos plastificantes, aditivos, etc, que podem reagir com muitos vernizes. E sabemos que o polymer clay é extremamente enjoado com reações a diversos tipos de vernizes. Então, cada marca desenvolveu o seu seguro para não dar reação com os componentes. Então, por segurança, utilize realmente o verniz da sua marca. Eu mesmo já utilizei verniz de uma marca em outra marca de massa e em pouquíssimo tempo ficou horrível e descascou totalmente e era um verniz muito bom em cima da outra marca. Então, existe uma briguinha entre as marcas é melhor não estar misturando.